Mas graças a Deus o bem venceu, graças a Deus a maioria venceu, ou seja, o melhor pra Itaquitinga venceu e defender a fazer o melhor pra Itaquitinga. Muito obrigado, pessoal, durante a campanha, pelo que vocês têm feito com a gente, comigo e com o Neco, no Rua a Rua, no Porta a Porta, nas festividades que a gente fez. Muito obrigado, pelo que vocês têm feito durante a campanha, pelo que vocês, durante essa campanha difícil, enfrentaram, porque não só enfrentou, como vocês também enfrentaram, a dificuldade é muito grande, enfrentando o poder, esse poder que derramou dinheiro, derramou muitas coisas, derramou muito poder, muito medo, mas enfrentamos e vencemos, graças a Deus. Pessoal, é um momento que eu sigo, eu tenho fé em Deus, corresponder a cada um de vocês, pelo que vocês têm feito pela gente, pelo que vocês têm enfrentado, e eu tenho fé em Deus, a partir de janeiro, a partir de janeiro, fazer um bom governo, corresponder, pelo que vocês deram pra gente, essa confiança, então a gente tem essa confiança que vocês nos deu, nós vamos...